Estou com a imagem aqui aberta, então eu vou utilizar a ferramenta Curves. Coloquei a Curves e eu vou aplicar uma curva de contraste. Eu vou vir aqui na parte de alta luz e também tons escuros. O que é o contraste? O que está claro fica mais claro, o que está escuro fica mais escuro. Automaticamente eu apliquei o contraste. Mas a gente pode perceber, dando o control mais, que eu saturei bastante a imagem. Então, olha só, como estava a imagem e como ficou. Eu apliquei contraste, mas olha os tons mais quentes como ficaram. Eu vou aplicar o modo Lab dentro do Blend Mode. Como é que funciona isso? Existe um Blend Mode chamado Luminosity ou Luminosidade, que ele vai funcionar exatamente como o modo Lab. Eu tenho a luminosidade, a luminância separada das cores. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou manter somente o contraste e eu vou ignorar as cores. Eu vou clicar aqui para escolher o Blend Mode e lá embaixo eu tenho Luminosity, a imagem antes e a imagem depois. Vou dar um contra zero para encaixar a minha imagem. E eu posso vir agora aqui na opacidade e ir ajustando a intensidade do contraste que eu quero. E dessa forma, você não aplica saturação no momento do contraste.